Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui no atacadão fazer compras, gente, tá lotado. Hoje é dia 24, 24 vésperas de Natal. Tá lotado o atacadão, gente. Eu vou mostrar um pouco do preço pra vocês, como é que tá o preço. Tá realmente barato. E é isso aí, gente. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estacionamento de carro. Tá lotado. A gente quase nem ia conseguir encontrar vaga pra gente estacionar. Olha só, gente. Olha só, gente. Então você que tá chegando agora, aproveite, tem paletones. Super opiado de paletones de nuca. Tome o panetone e muitas ofertas. A cerveja Longenac Heineken. R$3,89 a unidade. R$1,99 a Budweiser Lata de R$260. R$1,99 a Budweiser Lata de R$2,99 a Budweiser Lata de R$2,99. Música 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 Agora se você preferir Marpa de Tomitomi Mais barato ainda De 7 E 89 por 6,49 O ex de fabricante da Valduco A gente vai fazer uma festa de favor. Então se você não tem companheiros, a gente vai fazer uma loja. A gente vai fazer uma festa de favor. Hoje é a véspera do Natal, dia 24, né? Todo mundo vai fazendo a compra pra fazer a ceia do Natal. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscrever no meu canal. Tchau, gente.